Olá, eu vou continuar aqui sobre Firdaria, e para a Firdaria a gente entender o que a Firdaria vai representar, a gente vai ter que pegar um pouco de interpretação. O curioso desses dois mapas que eu vou mostrar a seguir, vão ser que eles vão ter uma característica parecida aqui. Júpiter, ele vai estar posicionado na Forte, e vai ser assim que entrar a Firdaria de Júpiter, que vai nascer as filhas dessas duas mulheres, que eu vou mostrar nesse mapa aqui. Então, para isso, eu vou falar o que diz a teoria clássica sobre como você verificar filhos no mapa. Para verificar filhos, você tem que pegar os elementos do astrológico, que tem que estar em casas propícias, que seria a casa 1 e a casa 7. Tem bastante sentido, o ascendente e a casa 7 dos relacionamentos. A casa 5 em si, relacionada a filhos. A casa 11, que também tem uma relação a filhos, é a casa oposta. E a casa 10, que na astrologia tradicional, também tem uma relação com a mãe. Eu já penso que tem uma representação de status, que poderia estar envolvendo também pai, no caso. Então, os planetas que são mais fecundos são Júpiter, Lua, Mercúrio e Vênus. E, no caso, a gente também busca a parte da fortuna. A parte da fortuna, o regente dela, o regente do lote dos filhos. Que no vídeo anterior, eu já falei aqui, que eu uso os dois lados do lote dos filhos. Que os gêmeos, tem uma propriedade semelhante, é o inverso do lote dos filhos. E o regente da casa 5. Então, esses pontos são os pontos que eu vou procurar nessas casas, que eu falei. E em signos propícios para isso, para o nascimento de filhos. E o Saturno, ele geralmente costuma causar problemas de fertilidade. E Marte, também, costuma causar problemas. E o Sol, ele é estéreo. Ele não produz filhos. Os signos férteis, são os signos de água. E os signos estéreis, são Sol, não, é Leão. Leão, que rege o Sol. Os signos regidos por Mercúrio, que é Virgem e Gêmeos. E os outros signos, sem ser esses, esses três que são estéreis, eles têm uma fertilidade mediana. Então, o Júpiter, que tem uma representação com fertilidade aqui, aqui está na casa 2. que não seria uma casa responsável por filhos. Mas, se olharmos em um sistema de casa por divisão, ele estaria na casa 1. Igual o mapa cegueira. O mapa cegui, ele está na casa 1 por signos, e também estaria na casa 1 por divisão. E aqui, esse Júpiter, ele rege a casa 5 por exaltação. Ele se exalta na casa 5. Então, ele já tem uma ligação direta com a casa 5, e também com a casa 10, que a gente falou antes. E aqui, esse Júpiter estaria na casa 2, e rege a casa 5. A gente vai ver que essa definição dos signos nesses ângulos aqui, da casa 1, 7, 5, 11, 10, eu acho que é interessante no sistema de divisão de casa por ângulos, para mostrar a força do planeta. Mas, se você for pegar por signos, você vai encontrar o mapa tendo filho na casa 8, por exemplo. Que não seria uma casa propícia para filhos. Então, eu faço essa distinção aí. Então, aqui. Geralmente, esse trabalho de você chegar a um evento, não é fácil. Você... Não é só pela ferda área que você vai ter um resultado. Ter um bom resultado. Você vai precisar de outros métodos. Então, vai dar um certo trabalho, né? Geralmente, você busca a progressão secundária, como está o ascendente, se ele está ativando algum planeta relacionado a filho, ou lote. Você pode ver também a revolução solar. No caso aqui, eu tenho vários lotes aqui. Qual é o lote que eu vou olhar para determinado ângulo, determinado ano, ou determinada fir da área? Eu vou acabar sabendo só depois que eu verificar uma perfecção, que é outra técnica. Ou como está esse planeta da perfecção, que eu vejo aqui na revolução solar. Geralmente, ele vai estar apontando para algum lote do filho, que é o tema aqui, né? Até mesmo na progressão secundária, os lotes, eles funcionam. Como o tema aqui é fir da área, nem sempre você, só por ela, você consegue identificar essas coisas. Tem que ter mais elementos para chegar a uma definição aí. Então, nesse caso aqui, eu já disse que Júpiter, ele rege a casa 5, né? E, em alguns casos, o evento acontece no início da fir da área, onde tem o planeta forte. Mas isso não é uma regra, não. Então, aos 20, no caso, nesse mapa aqui, foi a casa 9, como está aquela setinha lá. Foi no signo de câncer. Então, essa foi a perfecção com 20 anos. Geralmente, o que a gente vai buscar é a lua, né? A lua, ela está na casa 7, ela está bem ali, está exaltada. E, em câncer, quem se exalta é Júpiter. Então, aí, vem o caso aí dos filhos, né? A primeira coisa que eu faria seria procurar a lua, mas a exaltação é igualmente importante em relação a essas coisas. Eu já olho menos a triplicidade. Então, aqui, o lote dos filhos está no signo de Sagitário. Está 26 de Sagitário. E o lote da menina faz uma quadratura Júpiter. Ele está em 8 de Peixe. Então, a gente vê aqui que Júpiter pode ter uma ligação com o filho. Então, no caso aqui, eu veria o lote relacionado à sexualidade da menina, da menina e do menino. Então, eu tenho esse lote aqui, menina G e menino G. Isso aqui é porque é baseado no lote que Valens usava. E eu não acho ele muito interessante, não. Porque ele é baseado em Júpiter e Lua para menino e Júpiter e Vênus para menina. E Vênus e Mercúrio, eles sempre estão andando muito próximos. Então, quase sempre você vai achar esses lotes muito próximos aqui. Eu não acho que tenha muito sentido. Agora, um que tenha mais sentido, que eu vejo mais astrólogos usarem, seria esse lote da menina aqui, que é uma variação do lote da mãe. Que é usado Vênus e Lua. No caso, não faz sentido porque é uma energia com uma propriedade feminina, que tanto pode indicar, dependendo da posição a mãe e o pai, como a sexualidade, né? Ou o aspecto feminino em geral. Então, o lote da menina aqui, está em quadratura com Júpiter. Mas eu estou quase parando de usar esse lote que Valens sugere aqui. Eu acho o outro mais consistente. E o outro, no caso, o lote que seria o lote da menina, está em sextil com Júpiter. Está a 8 graus também, está fazendo sextil. Então, para mim, é um indicador mais confiável de menina. Eu também poderia olhar a outra polaridade do lote aqui. Que seria a sextil de Capricórnio, que teria religado a mãe. Mas isso é só, não é para... No caso, isso seria usar o lote da mãe para verificar o sexo do menino ou da menina. Que é a propriedade dessa energia feminina. Mas, para isso, você tem que identificar o significador dos filhos. Para isso. Então, aqui... Ela, no caso, ela teve uma filha, né? E, basicamente, é isso aqui que eu queria mostrar. O lote dos filhos, o regente dele é Júpiter. Está a 26 de Sagitário, o lote dos filhos. No mesmo signo que Júpiter. E, dos gêmeos, que é o oposto do lote dos filhos, está a 17 de Libra. Mas, aqui, eu acho que já deu para pegar, né? Aí, no próximo lote, aqui, no próximo mapa. Que é outra mulher que teve uma filha com 20 anos. Bom, o Júpiter, como eu já falei, ele rege, por exaltação, a casa 5, a casa 10. O lote da menina, aqui, está a 13 de... Aliás, 11 de Peixe. Está no mesmo signo aqui que Júpiter. Não está no mesmo... Está numa certa distância, né? Está a 10 graus. Mas, só pelo fato de estar no mesmo signo, geralmente, já se mostra válido. Ó, o lote da menina aqui... Esse lote alternativo aqui, está a 7 de Leão. Aqui... Tem conjunção com Mercúrio aqui... Eu estou parando de considerar ele, né? O lote dos filhos tem quadratura. Mostra... Outra coisa que mostra que esse Júpiter tem relação a filhos é a quadratura com... Com gêmeos. Então, isso é mais indicativo que esse Júpiter vai ser o nascimento de filhos. Então, é isso. O lote... O planeta numa boa casa, numa boa posição. E o significador para indicar o gênero. Do... Se é menino ou menina. E aos 20 anos aqui, a prefecção estava em... Escorpião. É onde está o lote dos gêmeos. Que, como eu disse antes, que se assemelha ao lote dos filhos. Ó, 12 escorpião. E ele está fazendo sextil a... A Marte. Que está em exaltação. Quer dizer, mas é uma indicação que esse lote tem uma... Uma força, né? Porque ele está... Sendo aspectado pelo seu regente. Então, vamos ver o mapa seguinte. Aqui esse mapa eu tirei do Astor.com. O site. O lote dos filhos aqui está... A 13,49 de Leão. Que é em um signo estéreo. Que fez seu aspecto mais próximo com... Que ele faz um aspecto impróximo com Saturno. Que está a 12,25 de Ares. Que é um signo com uma fertilidade mediana. Mas que faz um aspecto também exato a Mercúrio. Que está... Que ele está angular e no signo fértil. O ascendente preobredido aqui. Ele estava... No nascimento da filha dela. Ela teve essa filha com 17 anos. 17 anos. Estava 15 de touro. Quer dizer, faz uma quadratura. É esse lote do filho em Leão. E o lote do menino. Está lá junto com... Está junto com ele. Está perto dele. Está... 15 de Leão. Eu acredito que tenha sido menino. Porque no site não especifica. Só fala que é um bebê. Então temos a importância de Mercúrio. Nesse mapa. Por ter sido numa proficção. Que ela teve de Virgem. Que foi um signo de Mercúrio. Que tem o... É regido por Mercúrio, né? Então a gente vai... Ver como... Em qual situação que está Mercúrio. E Mercúrio está em câncer. E... Numa casa forte. Angular. Apesar também de não estar nas casas relacionadas. Que eu falei anteriormente. Mas está no ângulo forte aqui. E esse Mercúrio. Ele está em aspecto com Saturno. Que está no ascendente. E vai ser o planeta que vai participar desse... Nesse evento. Ela teve filho na firdária de Saturno com Mercúrio. Onde nesse mapa a gente vê justamente um aspecto muito próximo de Saturno e Mercúrio. Bem exato. Apesar de nenhum dos dois ter uma ligação com... É... Por regência na casa 5. Eles têm uma ligação por aspecto. Eles estão aspectando ali. Saturno está aspectando Júpiter. Para fazer um trígono. Está bem próximo esse trígono. Isso nos ajuda a ver uma ligação entre as coisas. Saturno está angular. Em conjunção com o ascendente. Mas está em queda. Ele vai ter grande influência na vida da nativa. Por estar no ascendente. E aqui vemos um caso que... A firdária. Ela nos levou ao planeta que tinha o aspecto mais próximo. Só tem que... Nem sempre ficou muito claro aqui... Uma relação com um filho. Mas que a gente pode tirar essas dúvidas com... A progressão secundária. O ascendente. Fazendo aspecto em alguma dessas posições. Que tem uma relação a filhos. E também através da revolução solar. Nesse mapa eu cheguei a fazer o mapa progredido dele. Aqui é o mapa usando a progressão secundária direta. Baseado na longitude. E você vê que o ascendente aqui está a 14 de touro. Fazendo uma quadratura com qualquer lote lá no ascendente. O lote dos gêmeos. Em oposição ao Mercúrio Natal. Se a gente for ver o lote dos gêmeos aqui. Que tem relação a filhos. Está em oposição no mapa natal. No mapa natal está a 12 de câncer. E aqui está a 12 de capricórnio. Uma posição bem exata. Para mostrar a importância dos... Até a importância dos lotes no mapa progredido. O lote do menino está em ares. Que é o signo do ascendente. Apesar do lote da mãe poder indicar menina. Um trígono com Mercúrio. No mapa progredido. O lote do menino no signo ascendente. Para mim ele é mais importante. Aqui a revolução solar do nascimento do filho. Na revolução como disse no início. A importância da revolução. Em mostrar o lote. Que tem importância no tema. Então o lote dos gêmeos. Está em conjunção a Mercúrio. E levando a conclusão de filhos para esse ano. Eu não vou me prolongar muito aqui. Detalhar esse mapa. Porque a ideia aqui é mostrar a Firdaria. Mas sozinha ela não leva a concluir o evento. Então estou mostrando outras ferramentas. Para a gente chegar a uma conclusão. De qual foi o evento que levou a Firdaria. Tem esse outro mapa aqui. Nesse mapa nativo teve um filho. E depois uma filha. Nessa separação de três anos. Foi o período que o ascendente progredido. Aspectava Júpiter. Por oposição. E foi na Firdaria de Júpiter. Que nasceram os filhos. E a progredição fez uma quadratura também com a Lua. Nesse período. A progredição secundária. Ele tem um alcance de um grau. Um grau e meio. Mais ou menos. Do planeta. A gente pode até dar dois graus. Dependendo de como ele está alinhado com outras técnicas. Então Júpiter está em uma casa ruim para filhos. Mas faz um trigo no exato com a Lua. O que está em combustão. Está em combustão essa Lua. Mas ela está em uma casa forte para filhos. Aí eu creio que essa Lua. Superou a combustão. Por o Sol estar no seu detrimento. Em Aquário. E a Lua recebeu um aspecto de Júpiter. Que é um benéfico. Então eu só acredito que deu força para a Lua. Ou a outra hipótese. Seria Júpiter na casa 8. Ter sido responsável pelo filho. Não sei dizer qual foi o melhor. Mas funcionou. Talvez uma análise mais profunda. Explique esse caso. Como eu já disse anteriormente. Eu acredito que. Aquelas indicações de casas. Seriam mais para a força do planeta. E não que algumas casas impediriam completamente o nascimento de filhos. No caso de Júpiter. Ele está em uma casa forte. Uma casa sucedente. Em relação ao sexo. Que apenas por esse mapa não é tão claro. O lote do menino. A 8 de Capricórnio. O mesmo signo. Onde há Vênus. A Vênus da Ferdária. Que teve o nascimento. Então aqui o nascimento do menino. Foi na Ferdária de Júpiter com Vênus. O da menina foi de Júpiter com a Lua. Então a gente busca uma associação. Do lote do menino ou da menina. Com. No caso aí. Como o Júpiter tem comum. A gente tem que buscar. Em relação a Vênus. Ou em relação a. A Lua. Se nós pegarmos o mapa do filho. Dessa. Dessa mulher. A gente vai ver que a. Que a Lua dele. Está em conjunção com a Vênus. Dela nesse mapa. Que tem uma relação ao lote do menino. Aqui no caso. O. O lote do menino dela. Está a 8 de Capricórnio. Então faz sentido. Essa Vênus tem uma relação com o menino. E a profecção foi em escorpião. Regente escorpião é Marte. E Marte está aspectando. Faz aspecto a. A essa Vênus e Mercúrio ali. Ele ativa aquela posição. Já a filha. Já é mais vago. Porque o. O lote da menina aqui. Ele faz um. Trigo na Júpiter. E a gente teria. Pelo menos eu buscaria. Alguma coisa que faça relação a Lua. Um aspecto a Lua. Mas o. Um lote da menina está. A 17 de Virgem. Que faz um. Trigo na. Bem preciso. Aquele Júpiter. E o outro lote da mãe aqui. Está a 29 de Libra. Se você for pegar o mapa da filha dela. Ela tem. A filha dela tem Mercúrio. A 29 de Libra. Júpiter. Ela tem. Ela tem. Júpiter. Em escorpião aqui. Fazendo uma oposição. A esse Júpiter dela. Quer dizer. Tem. Esse lote aqui. Está mostrando realmente. Uma conexão. Entre o mapa da mãe. Com o da filha. Tem realmente uma conexão. Muito forte de Júpiter no mapa. Então no caso da filha dela. Fica um pouco mais difícil. Vendo o mapa puro. Mas usando outras ferramentas. A gente consegue achar. O. O gênero do filho. Aqui o lote do filho dela. Está em Sagittário. Quer dizer. Apesar do. Do lote. Não está fazendo aspecto. Com Júpiter. Ele fez uma. Só pelo fato de estar regendo. Já se teve uma conexão. Entre. O lote e Júpiter. Que ficou claro. Que Júpiter tem uma responsabilidade. Em relação a filhas do mapa. Já na perfecção. Do nascimento do filho. Ou melhor. Do filho. Foi em 25 com escorpião. E a da filha. Foi com 29 aqui em peixe. Quer dizer. Mais uma vez. A ligação da filha dela com peixe. E esse lote aqui. Que está. A 17 virgem. Aqui desse outro lado. Ele. Está em. Está no signo oposto. Não tem uma ligação. Muito clara entre eles. Mas. Algumas vezes. Eu vejo isso acontecer. Está no mesmo eixo. Mas isso não importa. O que importa. Aqui. Nós iremos procurar. Com a situação de Júpiter. Ele está expectado com a lua. E ficaria mais claro. O nascimento da filha. Entre outras coisas. Na revolução solar também. Aqui nesse próprio mapa. Próximo mapa. É o mapa de uma mulher. Que teve uma filha. O lote da filha. Está a 23 diários. Está em conjunção com o Saturno. E foi no início da firdária de Saturno. Que ela teve a filha. Interessante aqui. Que Saturno. Ele está cadente. E está no. Num signo em queda. Como a gente tinha falado antes. Que o planeta está tão forte. Ele. Geralmente começaria. Se faria o começo de uma filha da área. Logo no começo. Ele aparentemente está fraco aqui. E o regente dele também está fraco. Ele está. Se o regente dele é Ares. Ou o Sol. Pelo menos Marte aqui. Que é o regente dele. Está combusto pelo Sol. Então a gente poderia pegar aqui. O Sol. Como sendo importante. Porque. O Sol também se exalta em Ares. Então acho que o Sol aqui. Seria um planeta mais importante. E o. A progressão secundária. Dele como eu falei. Estava fazendo oposição aqui. Exata. Ao Saturno. E o interessante desse mapa aqui. No início foi me dado. Um. Um horário de nascimento. Foi dado 11 horas. E não. Na perfeição. Aliás. Na progressão secundária. Não encaixava muito bem. Não aspectava. Não fazia um aspecto próximo. Aí depois que eu achei a certidão. Dessa pessoa. Eu botei para 11 e meia. E aparecia. Aparece a perfeição. Um aspecto exato aqui. Com esse Saturno. Uma coisa curiosa aqui. Se a gente for fazer por divisão. Esse mapa. Olha como ele fica. No caso aqui. Eu se Saturno. Ele. Seria a perfeição aqui. Aliás. A progressão secundária aqui. Fazendo uma oposição ao Saturno. Que estaria numa casa 8. E. Num mau estado. Né. Não. Aparentemente. Não seria uma boa condição para filho. Mas aqui. Você vê que o. A casa. Por divisão. A casa. 5. Está aqui. Com a cuspe de Saturno. Que faria um certo sentido aqui. Só tem que aqui. De qualquer forma. Nós iríamos procurar Júpiter. E não Saturno. Porque quando a gente faz a perfeição. Contando os signos. No caso aqui. O. O nascimento do filho aqui. Foi na casa 5. E a casa 5 foi em Sagitário. Então. Iremos começar a partir de Sagitário. Baseado na perfeição. Não em Saturno. Não sei se parecia confuso aqui. Mas. Eu destaco a importância da progressão secundária aqui. Que seria uma direção. E junto com outras técnicas. E você nota. Que o nascimento da filha. Já se você for ver aqui. O sol do marido. Estava em. Está em 4 de Capricórnio. Fazendo uma oposição ao. O lote dos gêmeos aqui. E Júpiter. Ele faz um trígono aqui. Com esse Saturno. De qualquer forma. Ele Júpiter. Ele tem uma relação com. Com esse Saturno. Você nota. Que o trígono é separativo. Porque. Está. Não é uma. Uma linha aqui. Sólida. Uma linha pontilhada. Então. Mesmo assim. Se nós procurássemos Júpiter aqui. Ele estaria fazendo. Uma ligação com Saturno. E Júpiter aqui. Ele tem uma ligação. Com. Com a casa 5. Mas ele não estaria um signo muito bom. Para a fertilidade. No caso do sexo aqui. Se você for ver o lote da menina aqui. Está um de Sagitário. Não faria muito sentido aqui. Ele faz uma ligação aqui. De quadratura com a Lua. Faz um aspecto de quadratura. Muito estranho aqui. Com esse Júpiter. Esse lote da menina. Há. Praticamente dois gêmeos. Poderia até considerar uma quadratura aqui. Não faria de signo. Mas se você for ver. Esse outro lote aqui. Que também. Daria para analisar. O sexo da menina. Está 26 de escorpião. Então. É um lote que. Que tem relação ao sexo. A menina. E está em conjunção. A parte da fortuna. E. 26 de escorpião. Faz um aspecto bem próximo. Aos 28 aqui. Desse Júpiter. Que é o regente do ano. Então. Esse foi os. Os mapas que eu separei. Com. Em relação a Firdária. Com o nascimento de filho. E eu devo fazer um próximo também. Para finalizar. Esse tema. Mais voltado a Firdária. Então. Até a próxima.